Boa tarde, Márcia. É um prazer recebê-la aqui na minha casa. Eu não pude ir até a sua sede porque, infelizmente, eu não posso sair da cidade de São Paulo, no perímetro. Então, eu quero perguntar pra você. Por que você está gravando esse podcast e por que você se interessou em fazer uma entrevista comigo? Porque eu vi um pouco dessa história, eu conheço o advogado que te defendeu e ele me falou uma coisa que, no dia que eu fui no escritório dele, que me chamou a atenção. Ele falou assim que quando você o contratou, você, não sei se a palavra correta, condicionou a contratação, mas que pra ele cuidar do seu processo, ele tinha que tirar uma senhora que estava lá dentro. Ah, é verdade. O doutor Felipe é um brilhante advogado, ele tem 25 anos e ele tem uma experiência que eu, em 10 anos que eu venho tendo advogados criminais, eu não encontrei. Além dele ser uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa de um caráter ilibado. Ele é uma pessoa maravilhosa e ele faz a advocacia por amor. Então, isso me chamou muito a atenção. Quando ele foi até o presídio me visitar, eu nunca vou me esquecer. Ele chegou de barba, chegou com a barba justamente pra se parecer mais velho, porque ele acha que uma pessoa mais velha... Geralmente as pessoas fazem isso, os mais jovens, eles usam barba pra ficar com uma aparência de pessoa mais velha. E eu realmente, de fato, eu condicionei a contratação pra que ele trabalhasse no caso de uma senhora que estava presa junto comigo. Nós éramos em 5 na cela especial e ela tem 67 anos e tinha uma condenação de 72 anos. Essa senhora, ela foi muito importante. No dia que eu cheguei, eu cheguei de noite e no dia seguinte ela foi até a minha cela, sentou-se no chão e com uma agenda. Assim, ó, item 1, 2, 3, isso pode, não pode. E eu achei aquilo super interessante. Eu achei que ela fosse guarda, alguma coisa assim. Mas ela simplesmente parecia uma concierge, né? Então... Concierge? Concierge. É uma pessoa que recebe, é uma pessoa que faz a cerimônia toda, né? Então, concierge vem assim. Eu falei, ela é uma concierge. E foi muito interessante. Porque assim, quando a gente chega, a gente não tem nada. Não tem uma pasta de dente, não tem um sabonete, não tem comida. Você fica, acho que são 15 dias sem visita. E, enfim... Você chegou a ficar no estágio lá, 10 dias isolada? Não, não, não fiquei isolada. Eu, eu, não, não, não cheguei a ficar isolada. Mas eu fiquei sem visitas e sem poder receber o tal do Sedex. Então, praticamente, eu não tinha nada. E a dona, essa senhora, né? Ela foi maravilhosa. Hoje, ela... Graças a Deus, em primeiro lugar. E a competência do doutor Felipe, ela conseguiu. Ela conseguiu ser liberta. E eu prometi pra ela. Falei assim, eu vou sair. Mas eu vou vir buscar a senhora. E foi isso que aconteceu. Foi uma coisa, assim, muito emocionante. Quando ele me telefonou e falou que tinha saído o HC dela. Eu comecei a gritar, passar mal. Assim, né? Liguei e chamada com a minha mãe, com o marido dela, com o filho dela, com a família dela. E comecei a gritar, a gritar. Minha mãe achou que tivesse acontecido alguma coisa. E não foi. Essa senhora, ela ganhou a liberdade. Eu só não cumpri uma coisa, né? Que foi que eu disse que iria buscá-la. Eu sou chorona, não é nem liga. Hã? Eu sou chorona, nem liga. Não tem problema, Márcia. Eu acho que emoção é uma coisa que a gente tem que colocar pra fora. E faz parte da vida e do caráter e da personalidade de cada um. Por favor, fica à vontade. Ele me falou, ele tava eu e meu esposo junto, né? Quando ele contou. E ele foi no meu podcast e ele também contou no podcast que tinha liberado ela e tal. Aí, meu marido falou que, eu lembro que no dia ele falou assim, há uma nobre não vem de classe social. Que alguém se importar em tirar o... E, tá, você vai me tirar, mas primeiro você vai ter que tirar no caso da minha que tava lá. Então, tipo, ele falou, eu lembro que ele falou isso, falou assim, olha, ela falou, eu vou te contratar, mas com uma condição que você tire. Eu achei muito interessante, eu fiquei curiosa pra te conhecer. Eu falei, ah, então eu vou entrevistar ela também, pra eu me saber. Porque, né, pô, a pessoa fala, dificilmente se encontra isso no presídio. O presídio é um lugar onde é muito... Eu tenho ao todo 10 anos que eu passei lá dentro. E poucas as vezes foi que eu vi uma gentileza lá. Você vê muita briga, você vê muita inveja, muita confusão. Mas gentileza é muito raro lá dentro. Bom, Márcia, então eu acredito, pela forma que você falou, que nós vivemos num presídio. Porque, realmente, o mundo tá muito esquisito. O mundo, eu costumo dizer que ele tá muito carregado. As pessoas, assim, elas não torcem pela sua felicidade. Elas querem ver você no chão. E gentileza nunca é demais. Mas eu, graças a Deus, eu não tive problema algum pelos lugares que eu passei. Porque eu acho que a gente tem que aprender na vida a entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. E sempre com gentileza. Sim. E como foi pra você quando você chegou lá? Bom, primeiro, como foi pra mim, quando eu recebi ordem de prisão, né? Foi muito... Foi como se eu tivesse, assim, abriu um buraco e tudo estremeceu, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, é uma coisa que eu não quero nem falar a respeito disso, porque desrespeito é o meu processo, tá sob sigilo, e eu tenho a minha defesa cuidando disso. Mas eu posso falar pra você sobre como foi quando eu fui presa. Eu fui presa, eu fiquei seis meses em Portugal. Você foi presa fora do país primeiro? É, eu fui presa fora do país. Eu fiquei seis meses em Portugal. E foi muito interessante, porque eu fui pra um presídio de segurança máxima, onde depois eu fiquei sabendo, porque eu tive uma maior intimidade com os guardas, com as guardas, e a gente criou uma empatia, algo semelhante a isso. E eu tinha uma guarda muito especial, que era a guarda Sandra, e ela cuidava muito de mim, eu não queria sair da cela, e ela me obrigava, falava assim, olha, vem pro banho-sol. Eu cheguei a ficar 23 dias fechada sem sair, eu não queria sair, mas não porque eu estava em depressão, eu queria pensar sobre o que estava acontecendo, eu queria focar no meu processo e ler, porque eram mais de 5 mil páginas, e entender o que estava acontecendo. Então, eu estava muito focada nisso. Então, ela falou pra mim, pois, quando você chegou aqui, a ordem da nossa superior era que ficássemos de olho em você, que se você desse um espirro, todos nós estávamos ferrados, porque você é uma pessoa, uma celebridade internacional, e a gente tinha que tomar muito contra você, achávamos que você era a maior criminosa, e não era nada disso, porque eu acho que as pessoas, elas têm uma ideia, um conceito daquilo que não é. Quem lê a sua história, quem pesquisa você no Google, vou te dizer eu, eu, Márcia, eu não sabia muita coisa, sabia ali mais ou menos o que o Felipe comentou, mas o Felipe é muito ético, ele não ia me dizer, não, ela fez isso, 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 não, ele só falou assim, não, ela foi presa, faz parte de tal negócio, e eu peguei a defesa dela, então, pra eu, Márcia, beleza. Aí eu fui pesquisar, porque o Dr. João falou pra mim, falou assim, Márcia, você sabe quem você está indo me entrevistar? Eu falei, não, então pesquisa, pesquisa que você vai ver. Aí um outro, uma outra pessoa que queria ter vindo falou pra mim, meu, ela escreveu um livro, será que ela vai me dar um livro daquele? Mas foi ela que escreveu, acho que eu até perguntei, acho que a sua assessora, ela falou assim, ela escreveu um livro? Porque ele começou a me mandar, a hora que ela me mandou a capra, ela me falou, é esse mesmo, aí eu fui pesquisar. Então quem pesquisa, que vê ali aquele monte de fós, tudo aquilo ali, imagina que vai ser uma bata criminosa, periculosa, tipo, se eu nunca tivesse falado com você no telefone e visto que, tipo, aquela ideia do que está na internet é diferente, eu ia vir e disse, tipo, mas o que eu ia falar? Porque, nossa, mas, meu Deus, que não sei o quê. E eu fui pesquisando, eu falei, gente, gente, mas essa mulher, meu Deus, ela desejou até boa sorte pro Moura. Meu Deus! Claro que sim. Eu desejo boa sorte para o senador Moura, eu me lembro dessa entrevista que me perguntaram, aí eu disse que magistratura e política são duas coisas diferentes. Ele podia ser um bom juiz, eu não sei se ele é um bom político, no entanto, ele é um ex-juiz e eu não sei se ele será um ex-político, eu não sei quem vai julgar isso. Ainda desejou boa sorte. É, boa sorte, boa sorte. Eu costumo dizer, né, que eu desejo muita saúde, não estou falando que ele é meu inimigo, mas eu só estou fazendo um paralelo. Eu desejo muita sorte aos meus inimigos, porque eles têm que assistir em pé à minha vitória. E a minha vitória é garantida, porque eu tenho o meu maior advogado, que é Deus. Mas perder elegância é a mesma coisa que perder caráter. Existem coisas, o Márcia, que você fala assim, nossa, mas o João é muito honesto, o João é uma pessoa leal. Gente, isso não é qualidade, isso faz parte do ser humano. Então, caráter, elegância, postura, desejar bem ao próximo, isso faz parte do seu caráter, do seu berço. Então, eu acho que é muito simples. Um mais um é dois, não pode ser três, entendeu? Três é quando você dá propina, um mais um, três é quando você dá propineira. Eu nunca fui propineira, né? Lá em Portugal, você ficou seis meses, Fiquei seis meses, porque quando eu fui presa, você tem uma audiência de extradição, aonde você escolhe se você quer ficar lá, e aí você entra num processo de extradição, ou se você aceita voltar para o seu país de origem. Eu quis ficar em Portugal porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia por que eu estava sendo presa, eu estava sendo acusada do quê. E eu, na época, a minha ex-defesa, eles me orientaram a ficar lá pelas condições carcerárias, porque as condições carcerárias na Europa são bem diferentes das condições carcerárias aqui do Brasil. Lá, por exemplo, se você é condenado a 20 anos, você passa os 20 anos, você não tem lei de um cesto... Ah, não progride de regime, que nem aqui. Não, não, não. Não deve ter lei de execução penal. Não, não tem. Então, lá, além de ser um... Existe o respeito aos presos, aos condenados, whatever, porque, assim, uma coisa é você estar presa por um crime que você cometeu, mas você não deixa de ser um ser humano. Então, você é um ser humano que você merece ser tratado como ser humano. Ah, mas o fulano matou, roubou, estuprou... Mas, espera aí, isso é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. É por isso, então, que ele está preso para tentar o quê? A reabilitação. Então, com esse sistema carcerário que nós temos no Brasil, não tem como você ser reabilitado, porque não existe um tratamento diferenciado. Então, a pessoa que está presa porque é um usuário de crack, que rouba por crack, por isso e aquilo, ele sai, ele vai voltar para a Cracolândia, ele vai roubar e ele vai voltar a ser preso. Entendeu? Puxa vida, mas como é que faz isso? Como é que faz para consertar isso? Eu acho que isso é uma pergunta aí para os políticos, como é que faz para consertar? É por isso que você vota e você escolhe o seu político que vai representar você. Você está escolhendo uma pessoa que vai governar, uma pessoa que vai fazer por você, pelos seus filhos. Então, eu acho que isso aí deve ser revisto também. Faz sentido. De Portugal, você pediu depois para sair de lá? Quando eu estava ciente de todo o processo, então eu pedi para a minha advogada para que ela abrisse mão do processo onde eu não queria ser extraditada para que eu voltasse para o Brasil para que eu me defendesse. Então, ela abriu mão do processo de extradição e logo em seguida saiu uma extradição. Foram duas delegadas da Polícia Federal me buscar junto com a Interpol. Foi uma operação de guerra, digna de filme. Mas, assim, o pessoal foi muito bacana, muito educado. Muito maltratado? Não, não. De forma alguma. Muito, muito. Sem algema, sem nada. Muito tranquilo. Eu cheguei, para minha surpresa, eu fui para Salvador, porque o processo é de Salvador. e eu estranhei, porque eu sou de São Paulo, mas eu acabei ficando três meses em Salvador, no presídio de Salvador, no presídio da Mata Escura, onde foi uma experiência muito, como diz, muito bruta para mim, mas que me ensinou muito. Porque eu acho que toda a experiência que você vive, Marcia, seja ela boa, ruim, maravilhosa, tudo serve experiência para você. E ali, realmente, foi uma experiência muito profunda. Eu imagino. Onde Salvador era um complexo penitenciário pequeno, onde tinha cem, cem internas. Calor. Um calor, mosquito, pernilongo, e, assim, as condições péssimas. eu fiquei com de 13 a 14 internas, porque eu fiquei no seguro, por conta de ser uma uma pessoa, assim, midiática, né? Eles colocaram no seguro. É, junto com essas 13, 14, 15 mulheres, né? Que eram, assim, crimes super graves. ediondo, é bem ediondo, mas, assim, sempre o tratamento com elas foram muito, muito, muito bom. Muito bom. Porque, aquilo que eu falo para você, você tem que entrar com a sua cabeça erguida, manter sua dignidade, gentileza, respeito, e, e, eu acho que, eu, 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 eu consigo me encaixar em todas as situações. É, porque, eu acho que, é, é como se fosse, assim, um camaleão, ou, ou você, sei lá, eu, eu me adapto, eu me adapto. Eu uso muito essa frase. É, eu acho que a gente tem que se adaptar. Eu, imagina, fiquei presa em, um cubículo, e, de repente, assim, o cubículo que eu fiquei presa, é, meu lavabo é maior que, que aquilo, mas, e que lavabo, hein? E, assim, eu não, eu não, sinceramente, eu, eu, eu me considero uma pessoa simples, não, eu, eu sento com você, se tiver arroz para comer, eu vou comer, se tiver um, se encargou, que eu adoro, eu vou comer, entende, mas, é, para mim, não tem problema. É lógico que a gente emagrece, com aquela comida horrorosa, e, essa é uma das coisas que eu acho que deveria melhorar, porque, o, o governo, ele paga por isso, né? Então, e a gente, quando sai, quando a sentença sai, a gente sai, a gente também paga por isso. e a gente paga, a gente paga, a gente paga a multa, a gente paga a multa, a gente paga a multa, Então, eu acho que, poxa vida, não custa nada, né? E eu me lembro que eu fui falar com um defensor público em Salvador, e eu falei, mas, nossa, por que que aqui é uma coisa tão pesada, tão, ah, porque penitenciária, já vem penitência, penitência do quê? Tá, vamos lá, vamos pagar pelos crimes, a gente tá aí, nós não temos a nossa liberdade, que é coisa pior, não existe nada pior do que você não ter a sua liberdade, você ficar presa em um cubículo, então, isso aí já é uma penitência, penitência, agora, fazer pior que isso, eu acho que, sabe, é você morrer mais rápido, a todo dia, sabe, é você descer no inferno, então, como é que você vai reabilitar? Você não vai, você vai querer, se você mata, você vai querer matar, se você rouba, você vai querer continuar roubando, porque você não vai ter um emprego, você não vai ter uma vida digna, sabe, então, penitência, penitência pra quem? Nessa de Salvador, chegou, você chegou a presenciar alguma coisa que te marcou muito? Poxa, todos os dias, todos os dias, eu lembro que tinha uma, tinha uma menina, né, muito pequena, mas muito violenta, e ela, ela brigou com uma outra, e lá não podia entrar a caneta, né, aquela caneta BIC, só o, o negocinho de plástico, que eles usam aquele, aquela coisinha da caneta, pega gilete, isqueiro, e aquilo lá é uma arma, né, e a canetada também no ouvido, você tá dormindo, exatamente, e aí eu me lembro que elas começaram a brigar, eu entrei no meio pra poder separar, e eu quase levei uma, uma canetada, mas aí, enfim, eu consegui separar, peguei a menina, porque ela era muito pequena, mas muito forte, e consegui jogar ela na cela dela, e bater, e aí, ela, começaram a gritar as guardas, porque ali não tinha guarda perto, coisa nenhuma, você podia lá ficar uma hora, chamando, que não aparecia, aí, a guarda veio, reforçada, ela pegou o colchão, e começou a tacar fogo no colchão, ou seja, ia pegar fogo ali no, no cubículo, então, isso aí me marcou bastante, e, enfim, tantas coisas marcaram ali, eu rezava pra ficar viva cinco minutos, não um dia passar, já estava longe da minha família, praticamente há nove meses, então, é muito difícil, e eu pedia, pelo amor de Deus, pra poder telefonar com a minha mãe, porque uma vez por semana, não, uma vez por semana não, a cada quinze dias, ou vinte dias, você tinha o direito de, de ir telefonar na assistência social, porque eu não tinha visita, então, eu implorava pra diretora, pelo amor de Deus, eu quero ligar, quero fazer uma chamada de vídeo com a minha mãe, então, cada vez que eu falava com a minha mãe, eu morria mais rápido, eu morria mais rápido, de ver a minha mãe tão velhinha, tão magrinha, acabadinha, e eu naquela situação toda, e chegou uma hora, que os advogados pediram a minha transferência pra São Paulo, e o secretário de segurança falou, não, ela é muito perigosa, não pode vir pra São Paulo. O secretário de segurança daqui, de São Paulo? É, é, isso foi, em dois mil e vinte e dois, em dezembro, por fim, o juiz da minha causa, ele é um juiz muito justo, muito, ele é um juiz, mas ele é uma pessoa humana, e ele, tá na lei, né, aproximação familiar, tá na lei, então, aí nós batalhamos, e quando foi finalmente, em fevereiro, acho que foi em fevereiro, eu, eu fiquei sabendo que a, eu seria transferida, mas por incrível que pareça, é, eu pedi pra não ser transferida, então, quando eu recebi a notícia de que eu viria pra São Paulo, eu corri pra diretora, eu falei, eu não quero, porque eu tenho um trabalho aqui pra fazer, eu não quero, eu não quero, ela, mas, poxa, seus advogados lutaram tanto, e não sei o que, você vai ter aproximação da sua mãe, eu falei, não, minha mãe veio visitar, eu não quero ir, eu quero ficar, eu quero ficar, e foi assim, é, bom, foi complicado, é, a minha transferência. a minha transferência de ficar lá era por quê? porque eu me adaptei, você se adaptou, me adaptei, mas eu queria mudar, e, assim, eu, eu, eu me sentia muito penalizada com as pessoas, e, eu achei, eu achei que eu poderia fazer a diferença, eu não sei, então, eu, eu senti muito, eu senti muito de ter sido transferida. Nesse tempo que você ficou lá, entre Portugal e Bahia, você recebeu visita, ou ninguém foi lá te ver? Não, só a visita da minha advogada, e de um advogado, é, que é o doutor Vitor, que ele é de Salvador, que é um querido, que ele tornou-se um grande amigo, da família também. Ah, é? Aí, e depois você veio pra cá, que foi a passagem que você fala da... Isso, aí eu vim pra São Paulo, aguardei os 15, 20 dias, é, que a família poderia viajar, visitar, e foi quando eu recebi a visita da minha mãe. Foi muito emocionante. É, eu ia chegar nessa parte agora. Aqui em São Paulo, você conseguiu ver seus filhos, sua mãe, ou foi que não tem seu irmão? Não, eu não tenho filho, só a minha mãe e meu irmão. Aquele dia que eu tava falando, você não entendia, você perguntava com seu filho. Não, não. Eu te liguei, eu entendi errado. É, aí você conseguiu ver a sua mãe aqui. É isso. Como foi a sensação? indescritível, né? É colo de mãe, cheiro de mãe, é tudo de bom. Nesse, aqui nesse presídio, é, no caso, é com a penitenciária de Estado, ou no Carandirou? Não, eu fiquei em Santana. É, penitenciária de Estado? Isso. Isso. Lá você, você achou melhor do que a Bahia? Olha, aqui é, é, bastante a Estado, não sei se é por conta, se é o Estado de São Paulo, que é, o Estado que ele tem mais condições, mais, eu não sei, mais responsabilidade, talvez, mas há uma grande diferença quanto às condições, quanto à própria direção. Eu, eu, eu estava naquela transição, né? De, de mudança de diretoria, é, nós estávamos sobre a direção do doutor Maurício, depois passou pelo doutor Oswaldo. Então, eu peguei essa, essa transição, e uma diretoria muito competente, tanto a diretoria, como a, a, a chefia de segurança, os guardas, é, muito, muito diferente, muito bom. Chegou a ver, conheci lá uma agente penitenciária com o nome de Andréia, manigona do cabelo assim, cachado, chefe de plantão. Ai, pode ser, não sei. Quando, quando eu fiquei lá, foram poucas funcionárias, assim, que eu, que eu tive acesso, assim, muito próximo, né? Mas eu, eu achava ela muito humana. Ali todas, eu, eu, eu gostava de todas, sem exceção. E, o diferencial ali, que nós tínhamos uma horta, e eu fiquei responsável pela horta. É, foi muito bacana, porque, eu, eu cavucava com, uma, uma espátula muito pequena, e essa senhora, que ficou comigo, ela falou pra mim, nossa, você fez produzir, onde tinha pedregulho. E, eu tive uma plantação de girassol. uma plantação de girassol. E, e todo dia, ela, ela falava assim, ah, você tá fazendo a contagem. Né? Porque eu ia lá e contava. Um, dois, nós chegamos a ter mais de, acho que, cinquenta girassol. E, e foi maravilhoso quando eles floresceram. todos os sinais de semana, quando a minha mãe ia, era, era meu presente pra ela. É, a flor do girassol se abrindo. E, aí, como o ciclo da vida, né, a gente nasce, vive e morre, e o girassol também. e, eu comecei a produzir as sementes. E, antes de ir embora, eu fiz uma plantação de girassol, de manjericão, de alecrim, de tudo, qualquer coisa que você podia imaginar. E, a minha mãe, ela levou a semente de girassol, e hoje, ela tem plantado, né, no jardim dela. Ela trouxe de lá. Que ela trouxe de lá. Então, a gente, a gente cultiva, o girassol que, que eu consegui plantar, ali em Santana. Eu tenho duas curiosidades, né, você, você vem de uma origem, é, de uma família estabilizada, é, diferente do, quando a gente fala de alguém que foi presa, a gente tem a imagem de alguém que vem cometendo, que comete crime há muitos anos. Vou dar um exemplo eu, Márcia. Eu comecei com 18 anos, e parei com 32. Então, tipo, eu, eu tenho ali uma vida onde eu cometia diversos crimes, por isso que eu fui presa e tudo mais. Eu sabia o risco que eu estava correndo, quando eu estava fazendo aquilo. Só que eu não venho de um lar estabilizado, eu não venho de uma família estabilizada. Então, é, tem uma diferença, quando a gente fala nesse sentido. Aí, a minha curiosidade é, quando aconteceu de sair o seu mandado de prisão, né, que você foi presa, que você nunca se viu numa situação daquela, e de repente do nada você se vê presa. Tipo assim, como você se sentiu naquele momento? Primeiro, o que que é família estabilizada? porque muitas vezes, tá, você tem, é, pai e mãe super estabilizados, assim, a pessoa, o pai é trabalhador, a mãe é, né, trabalha, empresário, ou, não importa a posição social, mas, tem um bom casamento, tem, é, tem, tem aquela união familiar, tudo, e o filho, ou a filha, ela tem um desvio, ela rouba, ela, ela, às vezes, os pais dão os melhores colégios, a melhor educação, mas, o filho, ou a filha tem um desvio de caráter, então, assim, é, é, é complexo isso, né, isso é complexo, porque isso depende de muita coisa, depende da, da companhia, né, às vezes, assim, o teu filho, a tua filha, anda em más companhias, né, existe aquele ditado que fala, é, diga-me, quinto anos, que eu direi quinto anos, certo, e, às vezes, você vê um lar super desestabilizado, pai alcoólatra, a mãe fugiu, e não sei o que, e, de repente, nasceu um menino prodígio, sabe, então, isso é muito relativo, e isso é uma coisa, eu, por exemplo, eu venho de um, de uma família estabilizada, aonde, a... Estabilidade que eu falei foi financeira, eu só não comprei um tempo. Mas, tá, isso que eu te falei, estabilidade financeira, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está comigo há 30 anos, ela criou sozinha as duas filhas, ela acordava 4 horas da manhã, e ela chegava, chega 7 horas da manhã na minha casa, ela nunca se atrasou, e as filhas estão de uma educação primorosa, Certo? Então, existe uma diferença financeira entre ela e uma outra pessoa, que, de repente, é uma empresária, e tem um filho nas melhores escolas, mas a educação que essa menina deu para as filhas é primorosa, então, não houve o desvio. E aqui, às vezes, há um desvio, porque a pessoa é milionária, porque é empresária, porque dá bons colégios, carros, viagens, e o filho e a filha têm desvio de caráter. Então, tudo é muito relativo, Márcia, tudo é muito relativo. Eu acho que, eu acho que, por isso que eu acredito em destino, sabe? Às vezes, é uma coisa que, ai, poxa, eu tenho isso, mas meu filho aquilo, aquela pessoa tem isso. Então, eu acho que, às vezes, é muito destino, ou aquilo que você, qual o propósito que você veio para essa terra, para esse mundo, o que você veio fazer aqui? Certo? Agora, a outra pergunta, como eu me senti quando eu fui presa? Olha, eu me senti presa. Eu me senti, tiraram a minha liberdade, e o que eu senti quando eu fui presa, qualquer um também se sentiria preso. porque estar preso é não estar livre, é você estar preso. Você não pode um monte de coisas. Então, independe se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, ou se você não tem nada, você está preso. Ali, quando você está preso, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. porque ali você usa o mesmo uniforme, você come a mesma comida, você acorda a tal hora, você vai dormir a tal hora, a tua visita é aquele horário, é sim senhor, não senhor, mão para trás, cabeça baixa, então é resiliência. Você ficou nas celas especiais na frente, no convívio você não chegou a entrar? Não, não cheguei a entrar, não cheguei a entrar. Lá no convívio era, no convívio não, desculpa, na sala especial, que você ficou era... Eu fiquei mais, eu e mais cinco, cinco pessoas. E era essa, era essa rotina que vocês tinham lá? Sim, abria nove horas da manhã e a gente ia para dentro da cela cinco. Então, nesse horário a gente ficava livre, é onde eu fazia a caminhada, cuidava da horta, fazia a limpeza ali do pavilhão, enfim, fazia tudo. Então, lá dentro do convívio lá, por isso que eu te perguntei, é outra realidade. Você só é igual, na hora que você entra, pega a matrícula, veste o bege, não sei se você chegou a pegar o uniforme bege, você já tinha mudado de cor, que é o bege que você usa, depois lá dentro não. É completamente diferente a realidade, por isso que eu te perguntei. Quem mora no quarto andar tem uma realidade, quem mora no terceiro tem outra, quem mora no segundo tem outra, o no primeiro outro e no térreo o outro. Hoje o térreo foi tirado por conta dos ratos, da infestação de rato que tem lá dentro. Eles tiraram o térreo, porque tinha muito rato. E ficou só o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E mesmo que você use o mesmo uniforme, é uma outra realidade. Quando eu te perguntei da situação financeira, quando alguém fala assim, fulano foi preso, a gente imagina, nossa, vamos usar de exemplo das entrevistas que eu já fiz, que tem mais ou menos umas 100, só de meninas que passaram por isso. E quando você vai ouvir a história delas, todas são muito parecidas. Vem de uma família desestabilizada financeiramente, psicologicamente, e elas não tinham outro caminho, se envolveram com alguém, daí vem a parte que você fala, de você se envolver com uma pessoa e acabar ali você ter um desvio. Se envolveram com alguém, tem a dependência emocional, o cara pratica crime, ela vai praticar junto. Ela vai presa, ele abandona, ela sai, tenta mudar de vida, algumas conseguem, outras não. Então, todas têm essa mesma história. A sua já não se encaixa nessas histórias, pelo que eu percebo. uma que você tem, se eu não me engano, se for também que você é formada, por isso que você ficou na história especial. Eu sou dentista. Você é dentista? Isso. Cara, sabe o que eu imaginei que você falou assim? Alguma coisa dessa nada moda. Nada mal, hein? Porque quando você falou, eu imaginei, porque você olha, você consegue falar com propriedade, tipo assim, olha, melhora nisso, melhora naquilo, então a gente pensa, eu particularmente pensei que se fosse relacionada alguma coisa à moda, por isso que eu falei, eu posso perguntar pra ela se ela é formada em moda. Até porque você se veste bem, você se arruma bem. Obrigada. Também tem isso. Mas, ah, então no caso você é dentista, a maioria não tem nenhum ensino médio. Então, tipo, você vê uma diferença. Ninguém nasce querendo, querendo cometer crime e ninguém nasce querendo ser presa. São consequências, às vezes, que acontecem ali em atitudes. Não vou nem entrar no, no, no seu processo, porque ele não me interessa, interessa mais sua vida, porque eu, seguindo sua casa, tô me sentindo rica. Desde a hora que eu entrei ali, porque eu vi aquele playera, e eu falei, meu Deus, onde que eu tô? Tô me achando importantíssima. É foco, Marcia. Eu tô no foco. Então, essas coisas que, como é que fala, que despertam uma, uma curiosidade, sabe? Tá, então você quer dizer que eu não sou uma pessoa comum para a realidade que eu vivi. Vai ver que isso estava no meu destino, Marcia. Quem sabe? Essas são as palavras melhores que eu. Você é boa nas palavras. Oratória é boa. Ah, obrigada. É. Você acha que estava no seu destino? Eu acredito que sim, como eu falei pra você, nenhuma folha cai sem que Deus permita. Talvez eu tenha que ter passado por isso, porque eu tinha que conhecer essa senhora que estava presa. Você salvou, Dandé? Estava presa lá já há oito anos. e ela ficaria mais setenta e dois anos no total, né? ela ficaria uns bons anos. Né? Então, eu não sei se de repente aconteceu tudo isso, porque de repente eu tinha que conhecê-la, de repente eu tinha que conhecer o doutor Felipe. Hoje você está aqui por conta do doutor Felipe. Então, a gente não sabe. Eu acho que isso é uma coisa que eu não me questiono, sabe? Porque se a gente começar a pensar, a filosofar, isso, aquilo, a gente não vive. Então, aquela coisa, né? Teoria e prática é diferente. Eu prefiro a prática do que a teoria. Você tem alguma religião que você segue? Eu tenho. Eu creio em Deus. Eu sou cristã. Sou cristã. A Nelma, antes dela entrar no presídio, e a Nelma, depois que ela saiu, você consegue falar das duas? Ou você ainda não tem esse olhar? Olha, eu posso dizer que sim, porque é uma questão também de maturidade. Eu, quando fui presa a primeira vez na Operação Lava Jato, eu tinha 47 anos. Eu estava no ápice da minha carreira, e eu ia me aposentar com 50 anos, dona de tudo aquilo que eu sempre almejei, que era ter a minha casa, do jeito que eu queria, era terminar os 50 anos, e viajar pelo mundo. Eu não queria mais trabalhar, mas eu queria a estabilidade de ter uma casa, a minha família está, estar com, tranquila, estabilizada. Então, eu creio que, sim, claro, existe uma Nelma de antes, uma Nelma de depois, não só pelo que aconteceu, mas é uma questão de maturidade, como todos nós. Você vai falar assim, ah, eu com 18 anos, nossa, eu com 40 anos, se eu soubesse, com 20 anos, eu... não, você não faria, porque com 20 anos, você faz as coisas de 20 anos, sabe? Com 12 anos, você faz as coisas de 12 anos, então, são, é o processo da vida, é a cadeia da vida, é a pirâmide. quem pode responder melhor isso, né? É a pessoa que está comigo 30 anos, mas ela não quer falar, vamos respeitá-la, mas ela pode, é, falar bastante de todas as minhas fases, e ela passou fases comigo de, de, ela trazer a comida da casa dela pra gente comer, porque, é, quem não quebra na vida? Sim. Sabe? Então, é a minha filha, minha parceira, minha amiga, e minha homenagem a ela aqui, nesse podcast. Fiquei emocionada. Ela chora demais. Ela chora demais. É, então, eu lembro que eu assisti um, uma reportagem, você foi num programa de televisão, e, a repórter fez uma pergunta pra você, e, a jornalista, é, a jornalista, fez uma pergunta pra você, perguntou pra você se você se achava, acho que foi bandida, ou foi criminosa, as palavras que ela usou, não lembro agora. Eu ia te fazer essa mesma pergunta. Você me acha uma criminosa? É, o que você, o que você achava, uma vez, a gente falou no telefone, antes de eu vir, eu falei do, do dólar, você sabe comprar dólar? Eu falei, como você também é criminosa, você falou pra mim. Eu falei, eu comprava mesmo, na fronteira, trocava lá, os dólares, não sei o que. Você já tá respondendo minha pergunta, Márcia, então, né? Então, você não perguntou, você já se antecipou, se eu me acho uma criminosa? Não, eu não me acho uma criminosa. Eu simplesmente, alguém compra flor e vende flor. Eu comprava dinheiro e vendia dinheiro. Você sempre foi, mexeu com o câmbio, casa de câmbio? Foi, foi. Então, assim, eu não me considero, porque não me considerava, eu comprava e vendia dólar, comprava e vendia dólar, quem queria, quem precisava do meu serviço. Isso é obrigação, de, na época, né? Banco Central, COAF, Banco Central, COAF, que mais? Eu não sou COAF, eu não sou Banco Central, isso não é obrigação minha, entendeu? Ah, mas você, então, tá bom, quem é que não compra dólar? Você declara, Márcia? Ah, então, você é criminosa. Nunca declarei, quando você falou isso pra mim, eu fiquei pensando nisso. Você é criminoso? E aí, amiga, você declara? Não, então, assim, sabe? Ah, tá bom, então, antes do seu dinheiro vir pra minha conta, seu dinheiro passou pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú, então, eles, eles sim. Tinha uma responsabilidade. Eles têm responsabilidade perante as leis do Banco Central, sistema financeiro, eu não. Então, maior doleiro, pra mim, são os grandes bancos. Então, eles são os maiores criminosos. Eu não sei quem sou eu pra julgar. Hoje, nos dias, não, antes de eu fazer essa pergunta, tem uma outra. Quando você soube a sua liberdade, ela chegou sem você saber ou você já sabia que você ia sair? Olha, o... Quando eu estava em Santana, eu contratei o doutor Felipe no dia, eu creio que foi no início de junho do ano passado, e eu tinha certeza que eu ia sair por ele. Absoluta. Desde o primeiro dia que eu olhei pra ele, eu falei, esse cara aí vai... ele vai fazer a boa. Ele vai fazer a boa. E aí, 20 dias depois, no TRF1, foram três votos a um. Então, foi concedida a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. Eu vim pra casa, foi muito emocionante. nós aguardamos dois dias, porque até fazer o trâmite dos papéis, tudo, então, eu não fiquei ansiosa, porque, sabe quando você... Você quer vir pra casa, mas tem as pessoas ali, você quer vir, mas não quer... Sabe aquela coisa louca? Enfim, aí eu vim pra casa, no dia 22 de junho de 2023, e até 20 de fevereiro, eu creio, eu fiquei em domiciliar, e hoje eu me encontro em... Eu posso sair das seis às seis da manhã, com exceção de feriados e finais de semana, e foi muito interessante, porque o dia que saiu essa decisão, eu estava aqui em casa, com alguns amigos, e eu estava ali na cozinha, estava abrindo uma garrafa de vinho. Eu não bebo, e eu estava abrindo essa garrafa de vinho, e a gente ia comemorar alguma coisa, não me lembro o que era, porque o susto foi tão grande, aí o doutor Felipe ligou, gritando, saiu, 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 e eu com a garrafa de vinho, e... Nossa, foi muito demais, foi muito demais, foi... Ele vibrando junto. Foi assim, eu tive muitas vitórias, e também tive muitas derrotas na minha vida, eu acho que a vida é composta disso, acho que não, a vida é composta de vitórias, de derrotas e recomeços, e essa foi uma das minhas grandes vitórias, junto com o doutor Felipe, foi até agora a maior vitória, a maior vitória mesmo, vai ser quando eu me livrar disso tudo, e provar a minha inocência. Falta muito para que falo? Eu não tive nem audiência ainda, passaram-se dois anos, e eu não tive audiência, enfim, vamos voltar ao outro foco, não quero falar sobre o processo. Não, e nem o processo, nem o objetivo, hoje, você pode trabalhar ou não? Desde que seja, das seis da manhã, às seis da tarde, com exceção de feriados, e finais de semana. E hoje, para você sobreviver, como você faz? Porque eles te tiraram tudo, mas te devolveram o quê? Nada, por enquanto não, mas assim, eu tenho alguns amigos, que ficaram comigo, na Lava Jato, eles falam assim, eu falo assim, ah, eu sobrevido com a ajuda dos amigos. E eles te ajudam? Não, é assim, eu faço consultoria financeira, também de moda, como receber, de moda eu já percebi. É, como receber, como arrumar a casa, por exemplo, todo o meu apartamento foi projetado por mim, eu não sou arquiteta, então, eu fico dando um espetáculo, sabe? Aquela que entende tudo, mas não entende nada, eu sobrevivo. E eles falam, é, mas o importante é que consegue sobreviver. Sim, sim. Isso, eu acho que, quando você fala de resiliência, é exatamente isso, não é? É você pegar ali o que aconteceu e conseguir transformar em algo. Eu fazia, sabe o quê? Do limão, uma limonada. Teve uma hora que ela colocou a mãozinha, essa patinha, bem que ficou olhando. Eu sou aqui, essa é a minha companheira, eu vou fazer oito anos, e eu sou apaixonada pela minha mãe. Eu sou apaixonada. O tempo que você ficou lá, ela não conseguiu ficar doente? Ela ficou, ela sentiu bastante, mas ela ficou com a minha mãe, e ficou... Ficou com a Chica, né, meu amor? E ela estava bastante abatida, ela envelheceu, e agora, é, ela envelheceu, porque, só falta falar. Só falta falar. Esses bichinhos aqui, eu costumo falar que, que é um amor incondicional, né? Olha só. Olha a resiliência disso aqui. Olha o amor. Pulca. Pulca. Para o futuro, o que você espera? Eu espero sempre o melhor do futuro. O futuro é todo dia, toda hora, eu vou dormir agradecendo a Deus, né? Pelo dia que eu tive, pelas pessoas que eu tenho, que... E eu posso dizer para você, que eu sou uma pessoa muito feliz. Muito feliz. e outro dia me perguntaram, você se sente sozinha? Eu ia te fazer essa pergunta da solidão. Era a segunda. Meu amor, olha a minha pele. Olha o meu cabelo. Olha onde eu moro. Olha a bagagem que eu tenho. Sozinha. Eu sou minha melhor companhia. Eu estou no meu melhor momento. Entendeu? E eu sou o homem da minha vida. Se tiver que vir alguém, que seja para multiplicar. Não para somar ou dividir. Porque eu não divido nada mais com ninguém. A não ser comigo mesma, e com a minha família, e com as pessoas que estão comigo. Eu não divido mais nada com ninguém. Tá certinho. E é uma curiosidade minha. Até baseada na quantidade de pessoas que eu já conversei. Do presídio, você trouxe alguma sequela? Olha, a gente sempre traz mas o importante é a gente superar. É a superação. Então, sequela, a gente tem, tem, a gente passa fome, a gente passa frio, a gente sente medo, a gente tem saudade, nós temos privações, temos tudo, tudo. No entanto, a vida é uma superação. então, a sequela, beijinho no ombro. Eu tenho medo do escuro, muito, muito. É, pois supere isso, sabe por quê? Escuro não é nada, minha amiga, é tão bom ficar de olhinho fechado, assim, ó, ficar só com você mesma. Supera. Tudo a gente supera na vida, a gente só não supera a morte. de lá, eu não sei como é que é, porque eu não morri ainda, então, não posso te dizer. Eu sou engraçada também, eu não sou tão séria assim, quando pareço. Eu quero te agradecer, por você ter me recebido aqui. Foi um prazer ter você na minha casa. Eu, eu costumo dizer, não é todo mundo que eu, deixa eu entrar na minha casa, e sentar na minha mesa. Você foi muito bem recomendada, e foi, foi assim, foi um pedido do doutor Felipe, então, eu te atendi, né, obrigada, Cauê, desculpa a brincadeira, gente, olha só, isso aí pode ir ao ar, tá? Eu falei, Cauê, você é gay? Ele falou assim, não, por quê? Eu falei, não, é porque eu vou erguer meu vestido e puxar o microfone, senão... Não, 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 então, então, é isso, foi um prazer recebê-los, eu faço votos de sucesso pra você, pro seu podcast, pra sua vida, para o seu recomeço, porque todo dia nós estamos recomeçando, e a vida é isso, a vida é um sopro, Márcia, então, vamos aproveitar e ser feliz. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente, ó, eu quero ir ao ar, tá? Porque aqui, quem manda, sou eu! Então é isso, gente, até a próxima, se vocês quiserem que a gente volte, fazer mais perguntas, sempre vocês falam, ah, mas você não perguntou de tal coisa, se não for de processo, pode mandar aí que a gente volta, tá bom?